No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Te faz se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiando É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oh, Silveira que eu tenho desse Pernambuco Viu, gente? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiando É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só você dá sim, vem! É uma... É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu injustice É uma ciumeira atrás da outra Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Avandonado, jogando meu filho Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de cozinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar sem não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso nheco, nheco Do nosso nheco, nheco Do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco Oh, paixão de braço Sucesso, sucesso da semana Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louca Abandonado de agar no meu fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de cozinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar sem não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Nheco, nheco Do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco Boa, mas é bom, coleguinha Cola de vento Boa demais, hein? Quero ouvir, hein? Vou ser sincero com você Mas se caminhar o meu pai Foi aqui que não sofreu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta folgar vento na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa nem saber do que eu sinto Poucos metros com a luz Virou uma bilhão Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa nem saber do que eu sinto Poucos metros com a luz Virou uma bilhão E eu vou ser sincero com você Eu vou ser sincero com você Mas se tem que ir Que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta folgar vento na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa nem saber do que eu sinto Poucos metros com a luz Você virou uma bilhão Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa nem saber do que eu sinto Poucos metros com a luz Você virou uma bilhão E nem se importa nem saber do que eu sinto Tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo boaz O tempo todo me iludindo Quase eu rir Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo boaz O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Não disfarça Eu já vi tudo o que eu precisava Dessa vez Considerar sua desculpa esfarrapada Fala logo, vai Desembucha, vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro eu não conheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Tá me achando com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Mentira Tá me achando com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Mentira Seu moleque Tavante Traíra Não fala que é mentira Nael Azevedo Me perdoa Só mais uma vez Eu prometo Que eu não faço mais Quem perdoa É Deus Meu querido Errar é humano Persistir no erro É Diego Ferrari Eu te avisei Eu te avisei E se for fazer E faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Você tá me achando com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida É mentira É mentira Até me achando com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida É mentira É mentira Seu moleque Covarde e traíra Não fala que é mentira Cancei das suas mentiras Sou fiel Você acredita É mentira Mentira Não fala que é mentira Eu cancei das suas mentiras Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Não roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado Quero regime fechado com você amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Não quero advogado Quero regime fechado com você amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Joga a mãozinha! Joga! Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Foi na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima, Goiânia e cada mãe! Não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e é bem desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Quase, foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquilava Quando você queria, sempre descontava Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor e o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Quase um casal, quase que rolou um sentimento Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase um casal, quase que rolou 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 um casal, quase nós dois, quase que rolou um casal, quase que rolou um casal, quase nós dois Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas A perna bombilhada Lembrou não, né? Não tem prescação A memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra Maria, você ficou Tava na cara Tentou a tela e já brui Pra sua sorte Eu não deixei, já tava tudo Tentou a roda Tentou a roda Amiga Você tava nervosa Subindo na mesa Brilhando em água Amiga Você tava nervosa Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara Amiga Você tava nervosa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara Amiga do céu Quem que se afrontou na volta Da varilha medosa Menina, você não ouviu uma música Se eu te contar, você não acredita Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguintes Da perna Da perna Não viou Refescaçou Tentou a garrafa Da só Perguntou a caixa de som Paria Se queimou Maragada Tentou a tela e o da bruxa Sua sorte Eu não deixei, já tava tudo Tentou a roda Tentou a roda Amiga Você tá nervosa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Você tá nervosa Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara Tomou tudo, tomou para Você tá nervosa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Tomou tequila Tomou ser feira Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara Quero ouvir vocês comigo assim Amiga Você tá nervosa Tomou tudo, tomou para Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara Amiga Você tá nervosa Tomou tudo, tomou para Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara Ai, Pepe Ai, Pepe E de novo E de novo Você vindo com esse papo todo E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor eu ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha Toma, meu carequinha Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília É de amor Eu acho que eu não tô entendendo Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver o manual eu aceito Quem tiver eu até conto É sempre assim Eu sempre tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo O som do carro vai voando A vizinhança denuncia a minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a graça Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um aderrinho Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse Que ia acontecer Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um aderrinho Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse Que ia acontecer Policial, vamos beber É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, vem, vem E quem tiver o manual eu aceito E quem tiver eu até compro É sempre assim Eu sempre tô caindo em natal E quando eu vou bebendo O som do carro vai voando A vizinhança denuncia a minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a graça Como é que é? Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um aderrinho Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse Que ia acontecer Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um aderrinho Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse Que ia acontecer Policial, vamos beber Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a cedreza E eu estou seguro Que escutará seu coração O seu coração Ah, eu dei um jeito O amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa Enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar De mim Ah, já dei função pra todo mundo trabalhar Na empresa volta pra mim Vai passar na sua lua Bater no seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até a sua mãe tá nessa Aô, moda Ah, eu dei um jeito O amigo da Saveiro O amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa Enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer um jeito Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar Volta aqui Volta aqui até sua mãe tá nessa Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar Obrigado, gente Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar Vai Ai, bebê Tápido Atende aí, o Zé da Reca ainda tá ligando aí Eu não tô nem aí, se soltou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Sou seu embaixador, bebê Vem me ver, e uma dose pra mudar minha vida Dar melhor que você tem Pra ver, se com inspiração me ou de parede O impulso em que falta Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima, vai, vai Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Reca ainda tá ligando aí Eu não tô nem aí, se soltou meu nome assim O importante é que ao vivo Atenção, vai subir, bota a mãozinha pra cima, todo mundo vai Atende aí E você me chama de benzinho Atende aí Nossa Senhora Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passar Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Faz meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, 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 turu Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco Que já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Esse turu, 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 turu Vem a dor em casa Esse turu tatuado no meu peito Cuida e turu, turu, turu Não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros Tem quem poderá Tem quem poderá prover Um romance imprevisível Com um turu, 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 turu Esse turu tatuado no meu peito Gruda e turu, turu, turu Não tem jeito Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu Um beijo, sininho Um beijo, senhor Nós se crescemos Ouvimos, né, irmão? Eita, é bom demais Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Pra lenda dessa paixão O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Meu orgulho caiu quando subiu algo Ainda é ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um motão que arrastar Do chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o coração não De novo eu fecho nesse bar Apagando a saudade Marcelo e André com a moça Pobreja nesse copo Abraça a narga Deus faz assim, ó Coisa linda Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Onde teu sentimento Sal, 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 sal Pobreja a narga Já já veninei A solidão é como a era nesse Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Joga a mão pra cima Canta pra mim Ai, vai A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Arrocha, neném Simbola e Simara As coleguinhas mais amadas do Brasil Meu orgulho caiu Quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tô tocando uma dã de arrastar Tô tentando te esquecer Mas o coração não entende De novo eu fecho antecipado Apagando a saudade E o que você não segue Vou beijando nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse rosto que apaga Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oi, coleguinha Jogo eu Tanto fim Tanto fim O nossa boca beijou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de pulo Aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi Já foi A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Oh, boa da boa A pessoa vem saltar de César Neto e Cristiano O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta falta E não tem mais eu e você E não tem mais eu e você Se vem te dizer Se vem te dizer Mas eu já superei você Já foi Mas eu já superei você Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não dói mais Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Ou não Ou não O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Eita Essas modas do Rick Renan é uma asqueira Bebe na cabeça Não O que passou É Amém. 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 Estão ouvindo com o Galaguinhas, meninas? Eu segui minha vida até ela começar, segui a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. Cada vez eu morria de raio. E ela tava mais linda, cada vez brigada no chão. O Silvio não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro correndo. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu tava, outra boca morria de raio. E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro correndo. Implorei pra voltar. Sou preso na sua vida. Não tô ouvindo nada que ele tá falando. Que bom. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Implorei pra voltar. Implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, tava solteiro. Coisa nenhuma. Implorei pra voltar. Implorei pra voltar. Implorei pra voltar. Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Me dê a sua mão. Vamos pra fogueira. E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão. Vai ser alegria. Até amanhecer o... Que coisa vai. Alegria. Chuvinha e balão. Ganha seu coração. É tudo que eu queria. Trequei a faca no tronco da bananeira. Pra ter você eu pulei tanta fogueira. Passei a tágua e eu gostei da brincadeira. Santo Antônio me ajudou. Santo Antônio me ajudou. Me dê a sua mão. Vamos pra fogueira. E nessa brincadeira. E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão. Vai ser alegria. Vai ser alegria. Até amanhecer o dia. Vai ser alegria. Vai ser alegria. Passei a tágua e eu gostei da brincadeira. Santo Antônio me ajudou. Tô apaixonada da Yoke. É bom demais, Ju. É bom demais, Ju. O Vés. O Vés Sérgio. O Vés. Sou uma cablocada rosa. Que só vive apaixonada. Apaixonada. Nunca peguei na rodinha. Pra ver o potes quebrar. Ainda arrastou o viúdo de uma paçoquinha e nada. O Vés de que saudade dambuleja. A melhor paçoca do mundo Essa é top É a melhor paçoca do Brasil Aão, coleguinhas Que paçoca boa da molestia O pés, porque o tempo não se aperta O pés, meu coração virou quermesse O pés, o pés Nesse sessão João da Rosa Que só vive a tua chamada Fogueira Vai Ô, safaré Não pare a dança, porra Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfaz Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada a mais Um dogrão na escada Pensamentos Absurdos Cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simples medo de seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Que que nem que eu acho Que que de nada a terцу Não tem mais conceito Pensamentos Absurdos Caio o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira, me queira, me queira Me dê a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria até amanhecer O que foi esse vai? Alegria! Chuvinha e balão, ganha seu coração É tudo que eu queria Pra que ia faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Passei a tágua e eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Pra que ia faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Passei a tágua e eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Vai ser alegria até amanhecer Passei a tágua e eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Bora família, bora família De animação galera Viva pelo Deus Bora minha gente Nós aqui não tem tempo ruim não É tudo de animação Bora Caio Bora, bora Mais uma Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você Tudo aconteceu Não fui nada a paz Um dogrão na escada Pensamentos Absurdo Cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É Não tem mais conceito Pensamentos Pensamentos Absurdo E cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Amém E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposto a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar É pra essas embaixo do tapete Jogou, 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 jogou Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, não mandou fogo Porque ele amarra o teu paz Comigo, talvez, paz pra você Lembra de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou, não mandou fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Vai, 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 vai Lindo, lindo E é por isso que eu estou aqui Com esse bairro cheio de paixão Disposta a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, não mandou fogo Porque ele amarra o teu paz Só um bico, tem espaço pra você Nem nada de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou, não mandou fogo Você me paga com amor Quando eu Agora joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, não mandou fogo Porque ele amarra o teu paz Comigo não tem espaço pra você Nem nada de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou, não mandou fogo Você me paga com amor Quando eu Deixando a separação Brilhando de novo Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer Que coisa vai Alegria Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Bacia d'água Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Bacia d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama Na nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Bacia d'água Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Bacia d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Bora família Bora família De animação galera Viva pelo Deus Bora minha gente Se nós aqui não tem tempo ruim não É tudo de animação Bora Caio Bora Mais uma Eita É pra surpresa Parabéns Galera de Orlando Já doeu Mas hoje não doem mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Minha cama serve a estar da falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer E eu Loga pra cima Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sempre te disse Mas eu já superei você Mas eu já superei você A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sempre te disse Mas eu já superei você Mas eu já superei você A quem diga que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado O meu coração está cansado De ser torturado E precisa de alguém A quem diga que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado De ser torturado E precisa de alguém Vou tomar o caminho mais reto Vou seguir direto Até onde eu quiser Vou levar esse amor Solidário Tranquilo e não vou Até onde eu puder Veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Eu tô indo pra onde há de ação Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode vir de aguardar em seu lugar Nós vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor Pra salvar o que ainda não Vou tomar o caminho mais reto Vou seguir direto Até onde eu puder Vou levar esse amor Solitário Tranquilo e não vou Até onde eu puder Veja só Veja só Eu podia Estar ao seu lado Mas não deu Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Eu tô indo pra onde há de ação Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode vir de aguardar em seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor Pra salvar o que ainda não 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 Audio Jungle 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 Amém. Amém.